Esse ponja é preparado, mano, é o maior quadrilha Essa mina é um perigo Essa mina é um perigo Esse ponja é preparado, mano, é o maior quadrilha Esse ponja é preparado, mano, é o maior quadrilha Esse ponja é preparado, mano, é o maior quadrilha Esse ponja é preparado, mano, é o maior quadrilha Essa mina é um perigo Esse ponja é preparado, mano, é o maior quadrilha